Pessoal, a Solana superou a mediana do canal de Keltner e agora travou na base da nuvem. Mas não vai ficar muito tempo aprisionada nessa resistência, não. A tendência é que ela forme um pullbackzinho agora aqui e exploda essa subfigura triangularizada para estressar a aresta superior na projeção aqui dessa LTB, que está formando a aresta superior da Grande Cunha. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está estreitando rapidamente. É muito provável que o target da Solana para essa pernada impulsiva trave aqui em 170. A Solana só teria condições de romper essa LTB se a própria BTC rompesse a sua figura de acumulação, que é a onda 4 ali no diário, em 66, 65 e 500, 66. No 6 horas, a Sol, deixa eu ver o gráfico de 6 horas, a Sol vai buscar facilmente 160, que é a aresta superior dessa Cunha de caráter ascendente, que provavelmente vai explodir em direção a 170. Então, para aqueles que desembarcaram, fico alerta no sentido de que se a Sol consegue se livrar dessa LTB, o que só deve acontecer se a própria BTC explodir para cima de 65, 66. Muita gente boa vai tentar reembarcar no desespero. Isso aqui vai se movimentar de forma espasmódica. Vai ter gente pagando 240, 250. Aí, meus amigos, isso aqui facilmente vai a 300. Aí, de 300, corrige para 250. Aí, muita gente vai reclamar que pagou 300, aí vai entrar numa nova acumulação. E aí, o sujeito, no desespero, paga 300, sai a 250. Depois, a Solana explode para algo acima de 400. Enfim, essa é a triste realidade de quem desembarca, reembarca, desembarca, reembarca. Gente, hoje ainda eu vou subir um vídeo no Gemas Altcoin Alert ensinando os senhores a fazerem stake de BNB na rede BSC. Um stake rentável e que vale muito a pena para remunerar as nossas BNBs diretamente na blockchain da Binance Smart Chain. Daqui a pouco eu volto, vou fazer BNB também. Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.